Olá galera bonita, vim pagar minha dívida, vou fazer hoje aquela aula que eu prometi pra vocês é ensinando a usar os marcadores de olhos, eu falei que eu ia ensinar o olho pintado e o olho enxertado como eu quero fazer uma aula bem devagar, bem detalhada, eu achei que se eu ensinasse os dois olhos numa aula só o vídeo ia ficar muito longo, a aula ia ficar muito cansativa, então eu vou dividir nessa aula, nesse vídeo eu vou ensinar os olhos pintados e na próxima aula eu ensino fazer o olho enxertado e é claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, se você já é inscrito, fica por aí não clica em se inscrever de novo, senão você cancela a sua inscrição, o joinha todo mundo pode dar quem é inscrito, quem não é, todo mundo vai lá, dá um joinha no vídeo, compartilha e vamos lá aprender a fazer olhinho vamos lá pessoal, antes de começar deixa eu só relembrar, pra o vídeo não ficar enjoativo, ficar falando coisas assim muito repetitivas, eu já gravei aqui no canal dois vídeos falando sobre pintura de olhos um mais básico, outro mais avançado, quem não assistiu, acho que vale muito a pena você assistir porque lá eu passo várias informações que eu não vou passar aqui nesse vídeo falo sobre os pincéis, falo sobre as tintas, no vídeo que eu falo de técnica avançada eu falo sobre a proporção do olho em relação à cabeça, a distância entre os olhos, a posição do olho onde ele deve ficar posicionado no rosto e tudo isso vale também para os marcadores o marcador na verdade ele só vai substituir o desenho, você não vai precisar desenhar mas em relação a tamanho, proporção, tudo isso aí a regra é sempre a mesma quer dizer, regra não né, porque aqui não existe regra, a gente não está trabalhando com proporções humanas mas alguma coisinha ou outra é sempre necessário a gente observar para que a peça fique mais harmônica esses vídeos estão linkados aqui embaixo na descrição e vou deixar também o link do vídeo que eu falei sobre os carimbos quem não assistiu, porque lá eu falei um pouquinho sobre os marcadores de olhos e eu não vou ficar repetindo isso aqui, eu já vou direto ao ponto para essa aula eu escolhi fazer com o kit amarelo porque são os olhos maiores então eu acho que fica mais fácil de mostrar na câmera, para vocês visualizarem mas o que vale para o amarelo vale para qualquer tamanho, para qualquer kit os kits são variados de acordo com o tamanho, os modelos são sempre os mesmos o modelo que eu escolhi foi esse daqui, esse daqui não tem par porque ele é igual, o direito e o esquerdo você faz com o mesmo marcador tem os outros modelos que tem pares, porque faz diferença se você fizer o olho direito e o esquerdo mas esse daqui não tem, então é um marcador único como eu disse para vocês, não tem uma regra mas só para vocês terem uma noção, esse rostinho aqui por exemplo eu fiz usando uma bolinha de isopor de tamanho de 50mm e eu usei para fazer esse olhinho aqui, o marcador do kit roxo é o mesmo modelo que eu vou mostrar para vocês, só que o kit roxo é menor eu vou mostrar nesse daqui, é o mesmo formato, está vendo? mas ele é bem maior e eu achei que para esse rostinho aqui o kit roxo ficou mais harmônico se você quiser fazer um olho maior, achar mais bonito, achar mais interessante você pode usar o amarelo para uma bolinha dessa daqui de 50mm mas eu particularmente não gosto daqueles olhos exageradamente grandes por isso que eu usei o roxo aqui como eu vou fazer os olhos pintados a marcação não pode ser muito profunda então é só mesmo você vai encostar o carimbo de leve, só mesmo para marcar o desenho do olho não precisa apertar, não precisa afundar eu dou sempre uma mexidinha assim para ele pegar todos os lados vai com cuidadinho para não ficar torto primeiro você encosta ele assim que ele já dá um risquinho bem de leve aqui no vídeo talvez não dê para aparecer, mas eu consigo enxergar e aí você compara se eles estão na mesma posição, na mesma altura e aí depois sim você aperta um pouquinho mais porque se tiver torto você consegue ainda a massa está fresquinha, você consegue alisar aqui para poder corrigir dá aquela sambadinha aqui com ele para ele poder marcar por igual em todas as partes e tira, não precisa afundar muito depois eu ainda venho aqui com o dedo por cima e vou dando uma suavizada eu quero essa marquinha bem suave e agora isso daqui eu vou deixar secar pelo menos 24 horas isso varia muito de acordo com o clima, de acordo com a massa mas no mínimo 24 horas para ele ficar bem firme aqui se pintar com a massa fresca desse jeito quando secar a tinta vai estar toda rachada, toda craquelada e aí eu vou começar preenchendo a parte interna aqui do olho tomando cuidado para não borrar, para não passar aqui da linha vai com bastante cuidado faz primeiro o contorno e depois você preenche aqui a parte do meio aqui não tem muito segredo, é só pegar e pintar então vamos acelerar aqui eu vou fazer a mesma coisa do outro lado não preciso estar mostrando isso para vocês e vou deixar a tinta branca secar para a gente poder continuar e agora que a tinta branca já está seca eu vou usar um pedacinho de lixa, essa daqui é uma lixa número 120 lixa para madeira que vende em lojas de material de construção vou lixar fazendo movimentos circulares para tirar todas aquelas marquinhas de pincel e volume que fica da tinta branca para deixar ela bem lisinha aí aqui eu não sei se está dando para ver no vídeo eu acho que está que ela começou a descascar um pouquinho naquele outro vídeo que eu ensinei a pintura avançada eu usei o primer antes porque o primer ele segura melhor e ele não vai descascar tanto mas como eu disse para vocês tinha a opção de fazer sem o primer eu estou mostrando para vocês como é que fica passando direto a tinta aqui ela descasca um pouquinho eu vou passar uma segunda camada de tinta vou lixar novamente se precisar eu passo uma terceira quarta, quantas camadas vocês acharem que são necessárias para deixar esse olho branquinho mas o procedimento é sempre o mesmo passa a tinta, espera secar lixa, depois passa a tinta de novo lixa para deixar ela bem lisinha bom, o que eu já fiz aqui eu já passei a tinta branca lixei, passei novamente a tinta branca lixei, passei acho que três vezes a tinta branca porque estava ficando um pouquinho transparente mas o importante é lixar bem deixar bem lisinho lembrando que eu estou trabalhando com a tinta fosca tinta brilhante não dá muito certo essa coisa de você trabalhar com a lixa porque eu quero que isso daqui fique bem lisinho porque a gente vai fazer uma técnica um pouquinho diferente eu vou trabalhar com o lápis e não com a tinta e aí quando fica um pouquinho enrugado para trabalhar com o lápis a pintura não fica tão homogênea não fica tão lisinha já desenhei aqui a parte da íris e agora eu vou preencher essa parte colorida usando um lápis de cor aquarela não é um lápis de cor comum é um lápis aquarela o que é o lápis aquarela? é aquele que depois que a gente molha ele vira uma tinta o legal de você trabalhar com o lápis é que ele tem a ponta mais firme então o pessoal que tem a mão um pouco mais pesada tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar com o pincel o lápis ele vai facilitar então eu vou pintar aqui tudo por dentro vou fazer de um lado só o outro lado é a mesma coisa não preciso estar fazendo aqui os dois usei o lápis mais claro vou usar agora um azul mais escuro vou fazer só o contorno e agora com o pincel molhado molhado apenas não é encharcado você pode tirar aqui o excesso da água eu vou como é que eu vou dizer vou dissolver essa tinta é a tinta do lápis fazendo movimentos assim circulares e agora que ainda está um pouquinho úmido eu vou passar novamente o lápis mais claro só para reforçar a cor e agora usando o lápis preto todos eles são da aquarela da linha aquarela esse aqui é da Faber-Castell mas pode ser de outra marca eu sinceramente não conheço de outra marca mas se tiver aí sendo o lápis aquarela pode usar a ponta está bem fininha e eu vou fazer o contorno aqui e a parte preta aqui do olho também vou riscar com o lápis pincelzinho úmido para diluir a tinta com bastante cuidado porque as vezes o pincel ele tira um pouquinho da tinta mas se tirar não tem problema porque depois você passa novamente o lápis por cima e ele acerta tá? e vou passar aqui também ao redor para poder diluir a tinta aqui ao redor você pode fazer com o lápis se você preferir ou com a tinta tomando cuidado para não encostar o lápis na parte branca vou fazer um reforço aqui na parte de cima e já vou desenhar os cílios depois que risca com o lápis vem com o pincel úmido só com a água e vem diluindo a tinta os pontos de luz eu vou fazer com pinta bolinhas pode ser também com palitinho estou usando a mesma tinta tinta PVA mas pode ser tinta acrílica se você preferir e a sobrancelha também vou fazer com tinta vou usar a tinta preta pode ser a PVA ou a tinta acrílica o importante é que a tinta está bem diluída eu gosto de molhar primeiro o pincel na água depois molho na tinta molho na água de novo para a tinta ficar bem diluída e correr mais aqui no biscuit vou tirar aqui o excesso na mão vou testar aqui o traço se está legal pode se quiser umedecer um pouquinho também o biscuit para a tinta correr melhor e depois que estiver tudo pronto e já seco a tinta bem seca eu vou selar essa tinta com um verniz acrílico em spray tem pessoas que gostam de passar aquele brilhinho no olho passa um verniz brilhante passa um dimensional relevo coisas desse tipo só que eu prefiro antes passar uma camada de verniz spray fosco para poder selar depois que o verniz secar aí sim você passa o brilhinho porque se você passar o brilho aqui com o pincel pode diluir um pouco essa tinta e acabar borrando e com o verniz spray ele vai selar então depois você pode passar o que você quiser aqui por cima que não vai ter risco de manchar bom, para fechar aqui só comparando os olhinhos esse daqui do rostinho que eu tinha mostrado eu fiz um pouquinho diferente porque eu usei tinta para fazer essa parte aqui de fora claro que esse daqui está bem mais caprichado porque eu fiz uma posição mais adequada eu fiz mais devagar esse daqui sempre que eu faço na aula sempre sai um pouquinho mais assim, mais borradinho mas de qualquer jeito porque a posição aqui para mim não é nem um pouco favorável porque a câmera fica na frente e tudo mais eu fico sem apoio mas só para vocês verem que a técnica é a mesma esse olhinho aqui é maior eu usei o kit amarelo esse daqui é um pouquinho menor eu usei o kit roxo mas a ideia, a técnica o jeitinho de fazer foi exatamente o mesmo e é isso aí pessoal essa foi mais uma forma de fazer os olhos pintados dessa vez usando o marcador de olhos mas também com outras técnicas de pintura que eu ainda não tinha mostrado aqui no canal que é usando o lápis de cor aquarela e no próximo vídeo eu vou trazer também técnicas diferentes de pintura vou trabalhar com os olhos enxertados mas também vou usar os marcadores de olhos da Bluestar tchau 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 tchau